E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witch 3, trazendo mais uma carta de Gwent. Esse vídeo aqui faz parte de uma trilogia de vídeos aí. Como eu expliquei no último, vou deixar o link dele aí na descrição, inclusive. Esse aqui é o segundo. Não dá pra pôr título muito longo no YouTube, então não consigo colocar o nome de todas as cartas. E também tem gente que procura uma carta só, como achar. Vamos pôr, o cara sentiu falta da carta X no baralho. Ele vai procurar só ela. Sem problemas. Não sei por que começou essa missão aqui. A carta que você ganha é a Vampira dos Monstros. Vampira Lâmia, não é? Acho que é isso mesmo. Tá aqui ela. É uma das cartas bem boas de Monstros também. Não é das melhores, mas é das boas. Porque tem essa habilidade de puxar as outras do baralho, né? As companheiras, no caso, Vampiros também. Local, eu já mostrei no último vídeo, mas... Como requisito, você vai ter que ter começado a... A missão de amizade da Triss. Bem aqui, mais ou menos, que ela mora. Ela vai, tipo... Depois da campanha principal, quando você a encontra, você tem que vir aqui na casa dela. Tem não. Ela te pede pra você ir lá pra ajudar ela. E logo depois ela te passa uma missão por aqui. E depois a segunda missão é de vir neste local. Aí aqui você vai ter o pontinho de exclamação no mapa. E aí aqui você pode desafiar os caras. E esse é o segundo prêmio. Então, era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.